Português 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 Se faz bem, como mais? Forza, essa é a tua estupida razão E tudo isso não importa como vem Ripassar, confirmar Quanto se pode fazer Não tem nada a chiarir Esta vez eu vou estar Eu estou certo de conseguir Só que não consigo mais Estar sem saber E onde posso andar? Este vídeo me faz dire Que não riesco mais a restar Sem saber uma razão E agora para escoltar e domandar Sem saber Não, não, não Nessuna sorte Não tem nada a chiarir Como é que fare Certo dai Per trovare Esta inutile ragione Para escoprire Como é forza é natural Cancellare Provocare Não tem nada Que possa far pensare Tanto dai Per capire Quale sia La soluzione Forse questa Forse l'entra Tanto è uguale Programmare Immaginare Cosa Cerco Qui Nessuno Sa Ogni Volta Che Formando Sei Che 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 Nessuna Soluzione Música Música Grazie!